A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, você tem um match? Você tem que me irritar? Desculpe, eu acho que é um maluco, eu acho. Não, não foi você. Uma coisa aconteceu lá na rua. Nós paramos para falar com alguns homens. A driver disse que eles não eram homens. Ele disse que eles eram homens. Não, não. Você acha que você não acredita? Não. Eu não sei. A vida é um maluco e maluco. Eles são misturados com muitos discos que vão vir a sua cabeça. Eu sou um missionário aqui há 30 anos. E eu não sei o que eu vou dizer. Vamos, vamos lá. Ah, sim, vamos lá. É... é o Sr. Beaumont? Você está esperando, Sr. Brunner. Sim, eu... estou tentando casar alguém. Talvez... Mas olhe a chance, Sr. Beaumont? O que é o seu tempo que o conhece Sr. Beaumont? Oh, apenas alguns dias. O Esti introduzido a qualquer um dia em porto de Port-au-Prince. E você? Eu conheci ele na entrada de Nova York. Ele foi muito divertido durante a voyage. O Madeline e eu iria casar para ficarmos depois que ele chegar. Mas o Sr. Beaumont nos convidou a vir aqui. Ele me pediu para assinar meu banco de porto de Nova York e me enviou para Nova York como o seu avião. É estranho. É muito estranho. Você... Eu vou dizer que você está aqui. É tudo bem, não é, Dr. Oh, eu acho que sim. Você sabe, eu... Eu conheci o Sr. Beaumont apenas ou duas vezes. Mas ele nunca me lembrou de ver como um homem que faz o 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 que faz. A menos... A menos o que, senhor? Eu acho que você acha que eu sou um maldito, mas... Você sabe que eu acho melhor que você saia de fora de este lugar, depois de se casar. E não tem nada mais a ver com você, Sr. Bowman. Os jovens estão chegando, Sr. e Dr. Brunner. Eles estão esperando na sala de recepção. Show-em o seu quarto e dizem que eu estou fora. Não, espera. Talvez eu goste de ver eles. Eu acho que não é estranho se eu não. Muito estranho, Sr. Sabe que Dr. Brunner está muito sceptando sobre os motivos, Sr. Não importa o meu motivos. Ainda não tem o outro? Não, Sr. Não, ainda não. Ele está 24 horas atrás. Eu gostaria de sair desse homem, senhor. Mas o que você está planejando é muito perigoso. Você não sabe isso, Silver? Você não percebeu o que essa garota significa para mim. Eu vou sacrificar tudo o que eu tenho no mundo para ela. E nada importa se eu não tiver ela. Eu acho que você gosta de Haiti. Muitas pessoas que... Oh, Madeline. Eu estou feliz de ver você. Neal, você é muito bem-vindo. Obrigado, senhor. Doctor, é muito bom de você ser um homem que você é. Não, não. Não, não, não. Tem uma família que vive aqui, que eu estou tentando ver por um tempo. Depois de essa garota, eu vou sair de novo. Mas você vai para o dia depois da cena? Não, não, não. Eu devo ir embora. Bom, é muito triste. Nós tivemos uma coisa muito especial para o dia. Você é muito bom, Madeline, para o humor de um homem que estávamos. Não há muito tempo para preparar. Eu não consegui fazer o que eu queria fazer para você. Você já fez mais de mais, senhor Beaumont. Para um amigo de um amigo. Você fez a nossa sorte de fazer a posição em casa. Neal? Sim, 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 sim. Sim, sim, claro. Eu tenho certeza que Neal vai fazer um bom avião. Mas você tem que ficar cansado depois de sair. Você tem que ter uma resta. Silvia! Silvia vai te mostrar para o seu quarto. Aqui, por favor. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Desculpe que você está esperando, senhoras e senhores. Eu estou na jornada, procurando homens para o meu mel. Homens? Eles trabalham bem. Eles não estão preocupados por longas horas. Você... Você pode fazer um bom uso de homens como a minha. Não. Não é o que eu quero. Talvez você goste de falar sobre a jovem que veio à sua casa. Você viu ela? Quando? Em uma vez. Há uma jovem. A jovem. Para ver se casar no dia. Você esperou muito tempo para fazer algo. Você quer me fazer? Se ela desaparecer. Já para melhorar. Uma semana? O que você deseja ganhar? Por sua desapareça? Tudo. Tudo. Você acha que ela vai esquecer seu amor em uma semana? Me dá uma semana. Uma pequena semana. Não em uma semana. Nem um ano. Eu olhei para você. Olhei para você. Ela está muito amada. Mas não com você. Ela vai ser casada por uma hora. Tem uma forma. Essa é a forma. Ela vai ser casada. Ela vai ser casada. Ela vai ser casada. Você me dá o que eu quero? Você pode perguntar qualquer coisa. Não. Não. Flow. Olha só. Só um minuto. Um e verão? Com um senhor? Ou seja, uma floreca? Take a porta. A hora é breve. Como deve ter a compartilhada? Se bem levante, se eu quiser para ajudar você? Keep it, senhor. Keep it. You may change your mind. Send me a word when you use it. I'll find another way. There is no other way. They are driving away evil spirits. Close it. Close it. There's my damn. I love you, Madeline, more than anything else in this whole world, dear. Heaven or hell lies in this little wall for me. You can raise me up to paradise or you can blast my word into nothingness. There's time even yet, dear. I can make you the envy of every woman. I'll give my life to make you happy. Oh, listen to me, dear, before it's too late. Don't. Please. Don't go into that room. We can be in Port-au-Prince in half an hour. There's a boat sailing at midnight. You've been so wonderful. Don't spoil everything. Now. One last gift before I lose you forever. One last gift before I lose you forever. I know you're so good. You'll see it on the end and a day. Go to the right side. Go to your neighbor. Go, go. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Onde está ele? Onde está ele? Tchau. 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 Tipo. Tchau. Masi? A morte foi roubada por membros de um culto de mortes que usam humanas para os ceremonos, ou seja, ela não é morta. Não é morta? Você está louca? Eu vi ela morrer. O médico signou a certificação. Eu vi ela morrer. Agora, espera um minuto. Eu não estou mal. Mas eu vivi nesses países há muitos anos, e eu vi coisas com os olhos que me fazem pensar que eu era feliz. São superstições em Haiti, que os nacionais trouxeram aqui de África. Alguns deles podem ser lembrados de longe da Ítia. E além disso, em países que eram velhos quando a Ítia era jovem. Sim, mas o que tem com ela? Eu vi ela, ela estava lá na caixa. E as minhas mãos eram friais. Deixa eu explicar. Agora, um minuto. Eu explico. Onde há uma superstição, você vai encontrar que há também uma prática. Agora, você lembra o que o driver disse a noite que ele levou a Beaumont? Oh, sobre os horrores que nós vimos. Sim. Ele disse que eles foram mortos. Eles foram mortos. Eles foram mortos. Agora, essa é a superstição. Agora, para a prática. O que o golfe, que eles levam os mortos de mortos de mortos, é que eles levam lá no primeiro lugar. Você quer dizer que Madeline foi mortada para que alguém pud 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 pud. Não dá-não. Não. Não dela... não dela, ela... Ela própria foi morta, sim. Mas ela não era morta. Essa é a verdadeira. Você provavelmente não acha que ela está morrendo? Na mão dos mortos. Oh, não. Mais morta do que ela. Desculpe, por favor. Você tem uma camada? Boa. Você não acredita, você? Bem, há muitas pessoas que foram mortas, que foram mortos e morreram por anos. Agora, se a natureza pode fazer brincadeira assim, por que não é possível brincar com a natureza? Oh, não sei. Não, não sei. O que o driver acreditou que ele viu os mortos, morreram. Ele não. Mas ele viu os mortos e tudo mais isso e isso. O que está me confundindo? Eu não entendo. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Eu estou tentando por anos para chegar até o final. Para separar o que você chama de factos de ficção. A lei. A lei de Haiti reconhece a possibilidade de ser mortos. Aqui está na lei. Eu vou ler isso para você. Isso é em francês. Você fala em francês? Não. Desculpe, por favor. Você tem uma matcha? Aqui. Aqui está uma. Não, não sei. Desculpe. Vou ler isso para você. Se você puder. Se você pede. Artículo... Artículo 349. A utilidade... A utilidade... A utilidade de drogas ou outras practices que trouxeram lethar. Ou morro de sangue. Será considerada uma ferramente. Sim. A ferramente. Sim, eu entendi. Sim. Se o homem está morto, o acto deve ser considerado morto. Não importa o resultado. Beaumont. Você disse que você não conseguiu entender por que ele estava tão interessado. Você acha que ele fez isso? Não. Eu acho que é a palavra. A palavra. Exatamente. Se você quiser, nós podemos ir para a casa de Beaumont primeiro. Se eu posso dar uma mão de Deus que está responsável por isso, eu vou fazer ele um exemplo de que todos os doctores de Haley vão se machucar. Mas nós não podemos fazer isso. Não podemos as autoridades? As autoridades. Neal, meu pai. Você não conhece essas isleiras. As autoridades estão com medo de medir. Eu não. Eu tenho amigos. Deve ser um diabólico. Eu estou reposando a ser um demonios. Eu acho que sou um diabólico. Eu acho que sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu acho que sou uma pessoa. Eu acho que é uma pessoa que tem um gênero. Eu posso encontrar as coisas que nem fosse uma pessoa. Mas eu não acho que eles acabam o que a vida. Eu acho que todos os que estão se transformando. O que estão? Os espíritos, eles? E aí 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 Você desenhou uma imagem maravilhosa, senhor. Uma que eu gostaria de ver... Eu mesmo. Você tem que trazer ela para trás. Você não tentou, senhor? Como você acha que esses olhos vão ver você quando o cérebro consegue entender? Você pode ver essa espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Talvez você esteja. Seria uma pena de destruir uma amizadeira. Vamos beber para o futuro de essa flor. Uma glassa de vinho? Silvia, trouxe vinho. Temos uma bebida para a bebida. Para o futuro, senhor. Para o futuro, senhor. O que você está fazendo? Só uma ponta, senhor. Uma flor. Ou talvez uma louça de vinho? Você está fazendo o que você está fazendo? Eu tenho outros planos para a mademoiselle, mas eu tenho medo que você não concorda. Eu tenho a vontade de você, monsieur. Silver! 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 Não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL